Eu tenho dois PHD e sou o treinador de basquete. Eu pego cada centavo que eles derrubam no chão. Porra, eu pegaria também. Isso daí não é coisa de muquirana, não. Vai deixar dinheiro no chão? Eu vejo lá, pode ser 10 centavos. Olha lá, meu dia de sorte. E no fim do dia, eu junto dois ou três dólares. Eu é que não tenho vergonha. Eu também não teria, não, velho. Pô, até aí, isso daí não é muquirana, não. É sim. Isso daí é... É um pecado deixar no chão. O Terrence é um muquirana, ele não quer gastar com nada. É. Dá pra ver a cor original da casa. Custou 150 dólares. É a sua casa. Aquela lata de tinta. Pronto aí, ó. Eles disseram que eu ia precisar. Tudo bem, eu economizei 300 dólares só com a tinta. Pô, a casa é grande. Eu não sei. Dá pra ver perfeitamente daqui. Olha, você pode sentar na cadeira e ver a TV. Dá perfeitamente bem. Dá pra tomar banho naquele rio ali, ó. Que é a saída de esgosto da fábrica. É tranquilo, dá pra tomar banho ali também. É água, tudo é água. É essa linha de raciocínio. Claro que dá pra ver. Queria um pouquinho mais de conforto só. Eu pedi uma mesa e uma cadeira. Você tem uma cadeira. Mas eu só tenho uma cadeira de dobrar. Mas eu peguei da escola. Somos nós que temos... Ei, meu marido, viu? Olha, pra você ver. Eu amo ele mesmo assim. Olha, meus filhos. Tudo ali, ó. Sem cadeira no quarto, sem imobília. Coisa linda, viu? Vou sacrificar. Pra ele é fácil, mas pra nós é difícil. Não parece. Estou se divertindo, viu? Bem-vindos ao quarto da minha querida filha. E como vê, ela tem todo... Ah, isso aqui é combinado, galera. Isso daqui é muito combinado, véi. Ninguém ia se submeter a isso. Claro, olha ali. Tá quase desabando. Ele cerrou a parte que quebrou e transformou numa mesinha. Júlio. Os caras soltaram aí. Só pra vocês entenderem o contexto desse programa. Mucirana não é pobre. Mucirana é um conceito que se dá à pessoa que é extremamente econômica e faz gambiarra com essas coisas. Então, a gente não tá fazendo análise de condição financeira de ninguém. A gente tá fazendo análise de improviso. De pão durice. É isso. Não me julguem. Porra, o Cabo Anis. Tá fazendo, ó. Talvez é a condição que eles têm. Eu não sei qual que é a condição financeira. Mas esse programa é pra retratar quem faz gambiarra. É isso. Tá bom? Os pão duros. Esse aqui é o meu escritório que eu chamo de caverna do homem. Eles tinham uma churrasqueira aqui. Então eu pensei, uau. Perfeito. Coloca já o cooler embaixo ali. Aonde que era pra ficar as panelas. O sistema de refrigeração tá perfeito. Dá pra você trabalhar. Monta um computador gamer. Perfeito. Ele se recusa a comprar roupas novas. Olha o colarinho. Que isso tá linda. Dá pra usar. Vambora. Se eu preciso de uma camisa nova, eu pego emprestado do meu filho. As camisas dele ficam muito bem em mim. Olha isso aqui. É assim que as pessoas têm que apertar a campainha. Mas cara, como eu toco a campainha, fazendo ligação direta. Seguinte, filho. Você tá gastando aí com energia. Provavelmente, se clique, gasta energia na conta. Coloca um sino na porta. Ou deixa um pedaço de pedra. Deixa uma pedra aqui. Quem que já toca a campainha, dá uma pedra. Na minha conta da cooperativa, tem 21 mil dólares. E nessa outra conta aqui, tem 113.978 dólares. Yeah! Vou gastar com o quê? Puta merda, velho. Vocês ficam com dó. Vocês ficam passando pano. O Cabone, ele é muito babaca. Olha pra você ver. O Cabone é um físico. Eu odeio a pobre. Porra. O cara tem mais de 100 mil. Coitadas criando os filhos dele. Deixa eu olhar a risada dele. Que da hora, velho. 113.978 dólares. Se ele fez isso como sacrifício, até o momento, e o ano que vem. Agora, nesse momento, ele comprou um castelo pra família dele. Louvável. Tá uma boa casa e tal. E tá provendo pros filhos. Louvável. Valeu a pena. Agora, se o cara simplesmente vai continuar acumulando grana, velho. Daí é sacanagem, né, meu irmão? Eu ganho meu próprio salário. Mas, então, nós concordamos que ele teria o controle sobre como iríamos gastar o dinheiro. Ai, mano. Ela trabalha. E o salário dela é ele que gerencia. Ele dá 20 dólares pra ela por dia. Vecintra soltou ali. Minha tia tem mais de 500 mil no banco e 10 casos de aluguel. Mas, cara, tá coisa da rua. Então. Você tem que fazer o que for necessário pra manter a família feliz. Quando eu tiver filhos, eu vou gastar o máximo que eu puder com eles. Olha o trauma que tá sendo criado aqui. Olha o trauma. Olha o oposto. Amém, filho. Abençoado seja. Então, eu decido esbanjar e levo todos a um restaurante e pago com um saco enorme de moedas. O Terrace me leva a um restaurante fino uma vez por ano. Ele tá melhor do que a chinesa, velho. Tipo assim, consideravelmente melhor. O psicológico, pelo menos. Eu não sei se a chinesa teria o psicológico pra esbanjar um saco de moedas. Quando eu uso o papel pra enxugar as mãos no banheiro público, eu tô secando as mãos que acabei de lavar. Então, eu os guardo e os reutilizo. O apartamento é dela. Em Nova York. Imagina quanto que vale um apartamento. Todos nós ficamos animados. Vamos pro restaurante de luxo. Maczão. Tá na promoção hoje. Vambora. Eu achei incrível o meu tia e a minha tia aparecerem assim de repente. O que ele não sabia é que eu os convidei. Mano, ele é o Terry mesmo, velho. Ele é o Július, perdão. Terry é o ator. Ele é o Július, velho. Porque ele ficou com raiva por dentro, tá ligado? Ele falou, puta merda, você colocou a mão enroscada. Mas claro, ele vai manter a simpatia. Ele vai falar, não, eu vou ter que tancar. Fazer o quê? Depois eu resolvo. Depois eu chamo a atenção deles. Eles vão estourar completamente o meu orçamento. Mas o jantar é da nossa família, então eu vou esbanjar. Vou fazer do meu jeito e eles vão ficar satisfeitos. Mano, esse cara, ele é genial. Pronto, tá dado o meu palpite. Ele é genial, só isso. Ele vai comprar, sei lá, velho, um avião daqui a pouco. E vai sair de rolê com a família dele. Consegue imaginar o desânimo na cara de todo mundo quando ele nos levou a um self-service chinês? Eu não acreditei. Eu só vi aquele monte de comida em bandejas. Você cometeu pra gente um restaurante fino. Esse restaurante é fino. Como é que não é? Olha quanta opção. Eu morri de fome aqui, eu vou. Como é que não? Porque a gente não pode ir a um bom restaurante uma vez na vida, hein, querido? A minha família não demonstra a menor gratidão. Eu demonstraria. Tinha pizza e macarrão na mesma bandeja de seu self-service. Quando que você vai até a chance comer pizza e macarrão na mesma refeição? São ingratos. São ingratos. Íivão.